Não tem saída! A saída é fora Bolsonaro, minha gente! Não adianta tapar o sol com a fedeira! Enquanto esta gente, enquanto Bolsonaro e os seus cúmplices estiverem no Palácio do Planalto, o nosso país não tem perspectiva de futuro. Mais e mais setores começam a ganhar consciência, começam a ganhar as ruas e levantam a voz pelo fora Bolsonaro, pelo stop Bolsonaro. E esse ato é simbólico, porque ele ocorre aqui em Brasília, aqui em frente, aos locais onde as grandes decisões são tomadas. E será ali naquele prédio, minha gente, a poucos metros de nós, que antes do final desse ano, o Brasil estará livre desta plaga, da plaga da corrupção, da incompetência e do genocídio, chamado Bolsonaro. Fora Bolsonaro! O povo brasileiro precisa respirar! Fora Bolsonaro! O povo brasileiro volta a viver, bater emprego, oportunidade, e que a felicidade possa voltar a estar presente, a esperança possa voltar a estar presente na vida de todos nós. Forte abraço, companheiros e companheiras! Fora Bolsonaro! Stop Bolsonaro! Essa é a palavra da ordem que nos une no Brasil e no mundo no dia de hoje.